Mas tem alguém, tem alguém de confiança na sua vida. Sim, sim, está tudo bem aí, Salmira, tudo certo. Agora é a Cristina, a Cristina quer perguntar se vai encontrar alguma fazida. Não, não me apetece mais que cá sozinha também, pronto. Ainda és nova. Falta uma carta, ai, é o amor. É o amor, está aqui. Agora tens que ir à minha procura também. Que é para identificar. É o quê? É uma menina agora. É uma menina. Vamos lá. E as consultas demoram quanto tempo? Uma hora? Nunca me tinham feito assim. É? Mas gostaste? Eu também não faço assim para fora, faço assim mais para casa. Mas tem que começar a ganhar dinheiro com isto. Não quero, acho que não quero. Tenho que estar... Se Deus nos dá um dom, a gente tem que aproveitar. Pois, lá está. Olha, Cristina, em baralho. Ai, eu nunca mais vou tocar nestas cartas, não quero mais. A Cristina já tocou, não quer tocar mais. Nem vou tocar mais. Vai, agora é parte dali para aqui, né? Sim. Você perguntou? Sim, não está prestes a aparecer alguém na minha vida? Será que está? Será que está? Vamos lá ver. Mas assim a curto prazo, não é? A curto prazo, será? Uma carta de mudança. Mudanças boas. Você não embaralhou bem ou embaralhou? Não, não embaralhou muito bem. É tudo igual ao Cláudio? Sim. Você não embaralhou muito bem, Agostina. Mas é, o destino quer assim, se calhar. Será? E está aqui uma raposa. O que é que é isto? As raposas são, pode ser algo astuto, ter, 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 que você esteja atenta às pessoas à sua volta, a alguém que possa aparecer, está aqui um homem, mas no momento você está está sozinha, você ainda, e você quer estar sozinha, deste momento. E você pensa em estar sozinha. Se não te abres para o universo. Ah, o quê? O que é que foi isso? Você vai receber uma mensagem. Uma mensagem, não sei de quem. Será que alguém, de alguém interessante para você, alguém também de confiança, porque a casa também transmite confiança. E as cartas são boas, apesar que você, de momento, não está à procura, tão de facto como você diz. Que engraçado. Está assim, ainda mais fechada. A Palmeira é boa nesta. Aparece mais... Pois é. A Palmeira é boa nas cartas. Aparece fechada ainda, não é? Sim, esta é a carta mais de resguardar-se para si. Que agir. Não pode ser só da boca para fora, não é? Temos que nos abrir na totalidade. Temos que nos abrir na totalidade. Não pode dizer que quer e depois não quer, não é? Exatamente. Tem que ter um bocadinho de paciência. É isso. Fica aqui, não te vais já embora, porque a gente ao meio dia tem coisas para te perguntar. É verdade. Não, não, daqui a um bocadinho... Não vais embora, porque a gente tem coisas para te perguntar. É boa, é boa na... Mas mesmo? É boa. Olha, quando te falhar alguma coisa, faz isto. Não, usa isso para trabalhar. Isso é um dom que Deus lhe deu, tem que rentabilizar. Olha, o Cláudio, para dizer que tu és boa, é porque tu acertaste em tudo. A Lúcia, a mim também acertaste, mas anda aqui já um... Anda aqui, alguém. Anda e arrumar as rebundezas. Tu tens de estar disponível para... Num presente. É desta que tem que ir aos óculos. Não, não podes ter receio, não é? Tem que estar disponível. Exatamente. Eu acho que sim. Não pode ser só da boca para fora. Uma mulher tão bonita, com boacia, tão poderosa, meu Deus. Ai, tenho. Palmeira, obrigada. Não, obrigada. Mas agora vamos sair do ar com a Palmeira. Obrigado, Palmeira, ao espectador. Já não veio a Palmeira. Não, mas a Palmeira ainda vai comer umas bonitas, já está ali, ao meio-dia. Obrigado, Palmeira. Olha, por falar de amor, que vira toda... Não, mas a Palmeira ainda vai comer umas bonitas.